De acordo com o Provimento Conjunto 75-2018-Avos, Recolhimento das Custas Judiciais, Taxa Judiciária e Despesas Processuais, Minas Gerais, é correto afirmar que a gratuidade da justiça não afasta do beneficiário o dever de pagar, ao final, as multas que lhe forem impostas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 76. A gratuidade da justiça não afasta do beneficiário o dever de pagar, ao final, as multas que lhe forem impostas.